Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo, conforme prometido, eu estou iniciando alguns vídeos com a análise da obra do radiestesista Antônio Rodrigues, que, como eu coloquei no vídeo falando um pouquinho do trabalho dele, são obras que eu acho extremamente importantes para o desenvolvimento do radiestesista. Eu, sinceramente, não sei bem ainda como é que eu vou fazer essa série. Eu não sei se eu vou seguir por ordem cronológica os livros ou por aquilo que eu julgo por ordem de importância. Porém, eu sei que o primeiro desses livros que eu deveria falar era esse daqui, Radiestesia Clássica e Cabalística. E por que é o livro que eu deveria começar? Basicamente porque foi o primeiro livro que eu tive contato do Antônio Rodrigues. O primeiro livro que eu li do Antônio Rodrigues, ok? Então, eu acho muito importante começar por este livro. Radiestesia Clássica e Cabalística. Você não vai encontrar esse livro novo para ser vendido, porque, com o tempo, o Antônio acabou reformulando com o Radiestesia Prática e Avançada, que é uma união, basicamente, de boa parte desse livro, Radiestesia Clássica e Cabalística, com o Radiestesia Prática e Ilustrada, que não está aqui. Na Amazon você encontra esse livro formato e-book realmente muito barato, ok? E o Radiestesia Prática e Avançada é o que você vai encontrar novo. Então, se você encontrar o Radiestesia Prática e o Radiestesia Clássica e Cabalística, você pode encontrar estante virtual e tudo mais, não compre, porque, normalmente, ele vem em um preço altíssimo e, na verdade, ele é este livro, ok? O Radiestesia Prática e Avançada, que, na verdade, tem até mais coisa do que o Clássica e Cabalística. Falando um pouco desse livro, por que ele é importante para o Radiestesista? Como eu coloquei no vídeo que eu falo do pensamento, da obra do Antônio Rodrigues, o Antônio Rodrigues tinha uma capacidade de sintetizar o conhecimento muito grande. Então, ele pega diversos autores, pega diversos conhecimentos, saberes da Radiestesia ao redor do mundo e ele criou, realmente, um conjunto de informações, ele compilou as informações muito bem, reuniu uma série de informações que estavam esparsas e são muito difíceis de serem encontradas em suas obras e, neste livro aqui, é onde nós mais podemos ver isto que eu falo. Neste livro, nós temos, na verdade, a ideia condensada de diversos autores que o Antônio realmente pegou, ele foi pegando aquilo mesmo que era o supra-sumo desses autores e dessas obras e aí ele simplesmente foi explicando isso de uma forma simples e colocando dentro de uma mesma obra. Então, Radiestesia Prática e Avançada, antigo, Radiestesia Clássica e Cabalística, é uma obra que você vai encontrar realmente muitos ângulos da Radiestesia sendo apresentados. Eu já disse em um outro vídeo que uma obra que mudou muito a minha vida foi o Radiestesia Hoje, do Dr. Neussi. Por quê? Porque o Radiestesia Hoje, ele realmente mostrava vários ângulos da Radiestesia que, na época, eu não conhecia. O Radiestesia Prática e Avançada, ele traz muito isso, ele segue, inclusive, meio que a mesma organização do livro do Neussi, porque os dois eram muito amigos, porém, ele já traz muito mais informações, ele se aprofunda mais numa série de questões. Claro, Radiestesia Prática e Avançada, Radiestesia Clássica e Cabalística, não são um curso de Radiestesia exatamente, não é um livro que você leia e simplesmente, dali, você domina a Radiestesia. Mas são livros que você realmente começa a ter uma ideia muito boa sobre vários temas da Radiestesia, como, por exemplo, EDFs, os populares ondas de forma, no caso, a utilização de gráficos, Radiestesia Cabalística, que até o lançamento desse livro aqui, Radiestesia Cabalística no Brasil era totalmente desconhecida, pouquíssimas pessoas sequer tinham ouvido falar do termo, ok? Então, aqui que vai falar mais de Radiestesia Cabalística, traz, inclusive, as etiquetas para as pessoas já começarem a entender como é que era. É um livro que você já começa a ter uma noção de geobiologia muito além dos livros que haviam antes, em grande parte pela colaboração aqui do Marcos Almeida, na parte de geobiologia, que é um grande geobiólogo. Então, aqui você já vê uma geobiologia mais refinada, mais aprofundada, ok? Ele vai trazer também já algumas relações aqui de aspectos da Radiestesia mais voltado para o que nós poderíamos definir como a parapsicologia, no caso, processos abstratos de energia, né? Então, eu já começo a falar também aqui de formas tridimensionais, né? Ah, sim, meus livros, eles são todos assim mesmo, rabiscado, papelzinho colado, né? Então, eu já começava a trazer algumas imagens de dispositivos de Radiestesia, já de uma forma mais realística, né? Então, realmente é um livro fantástico, bastante interessante para quem quer conhecer a Radiestesia de uma maneira mais aprofundada. Um dos pontos realmente fortes até que eu vejo aqui desse livro, está aqui, ó, Radiestesia na área da saúde, ok? No Radiestesia Clássica Cabanística, né? Que também está presente no Prática e Avançada. Vamos ver aqui. Radiestesia na área da saúde, 193. Por que que eu acho importante esse trecho, essa parte aqui? Porque aqui ele vai mostrar algumas abordagens possíveis da Radiestesia na área da saúde. Então, ele vai pegar desde a abordagem do Abade Bordeaux, por exemplo, que foi o introdutor da Radiestesia terapêutica no Brasil, né? Ele pega o primeiro método, né? A pesquisa direta, sem elaboração no diagnóstico. Ele vai falar aqui do Abade Bordeaux, segundo método para uso em saúde, né? Diagnóstico Radiestesico e valorização de remédio vibracional, no caso, tá? Terceiro sistema, né? Pesquisa tipológica, psicossomática, que vem muito de um desenvolvimento do trabalho do David Tansley. Então, você vê que é um livro que realmente ele começa a se aprofundar melhor em uma série de temas. Se você, principalmente se você está no começo aí da Radiestesia, muito importante você dar uma lida realmente nesse livro, Radiestesia Prática e Avançada, porque você vai ter uma visão da Radiestesia, no final, muito mais abrangente, vendo uma série de possibilidades, ok? Então, sobre a Radiestesia Prática e Avançada, é isso daqui, o antigo Radiestesia Cabalística, ok? Fica aqui meu salve para esse grande amigo Antônio Rodrigues, que nos deixou. E rogo aí que, de onde ele esteja, continue olhando aí pela Radiestesia. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo, eu falarei de outro livro do Antônio Rodrigues. Então, um forte abraço.